Um grupo de médicos e cientistas italianos conseguiu isolar a sequência de ADN do coronavírus. O anúncio semelhante já tinha sido feito pela China, mas segundo o Ministério da Saúde de Itália, a descoberta por parte de investigadores europeus torna mais confiável, transparente e fácil a troca de informações na comunidade científica. Isolamos o vírus e isso significa que vamos ter muito mais oportunidades para estudá-lo, compreendê-lo e testar melhor o que pode ser eficaz para conter a sua propagação. Roberto Speranza revelou que todas as conclusões vão ser de imediato compartilhadas com os cientistas dos outros países. Com a Comunidade Científica Internacional mobilizada para a descoberta de uma forma a travar o surto, neste momento, a teção precoce, o isolamento e o tratamento eficiente são as prioridades. Com esse objetivo, a China inaugurou este domingo o primeiro hospital construído para receber os doentes. Com uma área de 25 mil metros quadrados e mil camas, o hospital foi construído no tempo recorde de 10 dias.